São 8 horas e 19 minutos da manhã, o grande assunto do momento é o X da questão, para fazer um trocadilho com a rede social aí que está causando uma movimentação intensa desde a semana passada, o antigo Twitter, todos vocês acompanharam no fim de semana, suspensão das atividades por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A Tayhane Mello está acompanhando esse assunto em Brasília e vai atualizar para a gente como é que está, exatamente em que pé está essa suspensão e agora a possibilidade da primeira turma concluir nas próximas horas o julgamento depois da decisão monocrática do juiz do Supremo. E aí, Tayhane, o que você conta para a gente? Bom dia. Placar de 2 a 0 por enquanto, viu Pedro? Um bom dia a você e a todo mundo que começa a semana aqui com a gente, né? Pois é, então o ministro Flávio Dino já acompanhou o relator, o ministro Alexandre de Moraes, para manter a suspensão da Plataforma X aqui no Brasil. Esse julgamento agora não cabe mais somente ao ministro Alexandre de Moraes, cabe a todos os ministros da primeira turma, então faltam ainda votar Carmen Lúcia, Luiz Fux e também o Cristiano Zanin. Esse julgamento começou à meia-noite de hoje, vai até às 11h59 dessa segunda-feira, é claro que os ministros não devem deixar para a última hora, eles já devem começar votando agora de manhã, assim como fez o Flávio Dino. E então a gente lembra que essa restrição do funcionamento do X aqui no Brasil vale até que a Plataforma pague as multas determinadas por descumprimento de ordens judiciais, multas essas que já chegam a cerca de 18 milhões de reais e também até eles indicarem um representante legal no país. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para a empresa apresentar um representante legal aqui no Brasil, esse prazo não foi cumprido. Poucos minutos depois desse prazo ter acabado, por meio da própria rede social, o X disse que as ordens do ministro Alexandre de Moraes são ilegais e que nos próximos dias vão começar então a publicar todos os documentos relacionados a isso para fins de transparência, para que eles possam então provar à população, a todo mundo aqui do Brasil, que as ordens do Moraes são ilegais. O ministro Alexandre de Moraes também fixou uma multa diária de 50 mil reais para quem tentar contornar essa decisão baixando aplicativos que permitem o uso de VPN, que cria uma conexão criptografada, escondendo então a atividade de navegação de outras pessoas. E sobre isso, essa última determinação que eu acabei de falar, a OAB se manifestou. E no sábado, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil criticou a decisão, pediu então que o ministro Alexandre de Moraes reconsidere essa decisão de multar os usuários por usarem essa tecnologia criptografada e esse documento, que foi assinado por 32 advogados, disse que a decisão do ministro viola o princípio da legalidade e do direito fundamental ao devido processo legal. Lembrando também que no sábado, a Anatel disse que já notificou todas as operadoras de telefonia, de internet, para suspenderem então a plataforma em todos os celulares, dispositivos dos usuários. Então, daqui de Brasília, a gente segue acompanhando o julgamento no Supremo Tribunal Federal e também todas as demais manifestações de outros órgãos aqui do país. Obrigado, Tayhane Mello, falando com a gente direto de Brasília. Cláudio, então, hoje temos novidades aí a respeito desse assunto. Os ministros da primeira turma vão se manifestar a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes. É, assim, esse não é nenhuma surpresa, né, porque nem mesmo novo, é nova essa atitude, né. Não há ministros no Supremo Tribunal Federal que, mesmo divergindo do ministro Alexandre de Moraes, tenha a ousadia de manifestá-lo através de qualquer tipo de voto. A expectativa é de 5 a 0 nessa votação, porque ninguém enfrenta o Alexandre de Moraes. Se ninguém enfrenta na sociedade civil, né, se poucos têm essa disposição, imagina, dentro do Supremo Tribunal Federal, alguns ministros que ousaram ali divergir, tomaram uma bordoada pública, no caso, por exemplo, do ministro André Mendonça, meses atrás. Então, é improvável que surja qualquer divergência em relação a essa atitude do ministro. Bom, a censura imposta por ele há milhões, né, a estimativa é que mais de 40 milhões de brasileiros deixaram, perderam esse espaço de livre manifestação de ideias e de posições e etc. É claro que isso também dava margem a que muita gente se utilizasse de maneira indevida do espaço democrático de uma rede social como o X, mas o fato é que o grande prejudicado não é Elon Musk, né, isso é apenas um pretexto. O grande prejudicado é a população brasileira e também muita gente que se dava bem ou que tinha um número bastante elevado de seguidores. Não é casual o fato de que o ministro Flávio Dino, recentemente nomeado pelo presidente Lula, tenha sido logo o primeiro, depois do relator, o primeiro a se posicionar avalizando esse ato de força aí, porque, afinal de contas, interessa ao governo. Só para você ter uma ideia do que representa o baque, que isso representa na oposição, o ex-presidente Jair Bolsonaro, com o banimento do X, perdeu 13 milhões de seguidores. Imagina o sujeito publicar lá um post e ser lido imediatamente por 13 milhões de pessoas. É uma força política que ninguém tinha. O governo atual não chegava nem perto, nem ninguém chegava perto. E você vê, todo o Supremo Tribunal Federal não passava de 2 milhões e 600 mil. E o presidente Lula aumentou substancialmente o número de seguidores, mas nada que rivalizasse com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, é do interesse do establishment que está no poder hoje, enfim, avalizar essa coisa. No mundo inteiro, no fim de semana, surgiu uma iniciativa muito curiosa. Uma iniciativa de movimentos, os primeiros movimentos de defesa dos direitos humanos, das liberdades, etc. E depois de cidadãos comuns do mundo inteiro, que estão utilizando-se em seus países do VPN. Exatamente essa, como a Tayana explicou, é um instrumento, um aplicativo que permite se utilizar. Você entrar na internet através de uma ligação criptografada e através de servidores de outro país. Então, o que essas pessoas estão fazendo no mundo inteiro? Estão entrando no Twitter pelo VPN, mas se utilizando de redes no Brasil. E isso, enfim, aparentemente para criar uma confusão, para criar um movimento aí, para confundir a polícia que age politicamente na caça de quem ousar frequentar, enfim, como é que chama isso? Acessar. A rede social, né, Cláudio? Essa rede social é um movimento muito curioso, mas não deve resultar em grande coisa. Isso que você falou é importante, porque nesse fim de semana o que a gente percebeu também, Cláudio, Pedro, Thaís, foi uma corrida a outras redes sociais que façam também o papel que o X estava fazendo no Brasil. Porque assim, embora desagradasse a muitos, bilhões de pessoas se utilizavam, no caso do Brasil, milhões se utilizavam da rede X. E agora muita gente se desórfã e tem outras pessoas que estão em outros países realmente, como eu. Eu tenho acesso à rede X, eu consigo ver tudo aqui da França, eu consigo tweetar se eu quiser. Agora, claro que eu recebo mais as notícias internacionais do que as notícias brasileiras, de quem eu segui, etc. e tal, exatamente por conta desse bloqueio. Mas eu conversei com advogados, inclusive com o doutor Luiz Augusto Durso, que nos atendeu na sexta-feira no último Jornal Gente, e ele falou para quem tiver, brasileiros que estiverem em outros países, e a gente sabe que a audiência do Jornal Gente chega no mundo todo, e vocês devem estar ouvindo a gente nesse momento, que coloquem, mesmo que por preciosismo, assim, eu tuitei de Lisboa, eu tuitei de Paris, eu tuitei de, enfim, de Baku, no Azerbaijão. Mas faça isso para deixar claro de que você está realmente em outro país tweetando e não correr o risco aí da multa de 50 mil, porque é pesado, hein, gente? Tá louco. Usar VPN não teria essa coragem, não. Agora é o fim da picada também, né? Você tem que colocar o lugar de onde você está escrevendo para não tomar a multa. É tudo muito estranho isso que está acontecendo, não é? Essa foi uma queda de braço que a gente acompanhou aqui em tempo real, no Jornal Gente, entre a Suprema Corte Brasileira e uma empresa gigante da mídia internacional que começou a entrar em conflito por entender que as decisões da justiça brasileira não deveriam ser cumpridas por ela. E aí a gente chegou nesse ponto, basicamente, minha avó diria dois turrões, não é? Elon Musk e Alexandre de Moraes, nenhum dos dois soltou o elástico ali nas possibilidades que surgiram. Alexandre de Moraes disse que vai ser assim e ponto. Elon Musk falou, não vou ter representante legal no Brasil, não quero, porque não acho correto, o que evidentemente também não pode. Que empresa pode operar no Brasil, ou no Chile, ou na França, ou na Conchinchina, sem ter alguém que responda pelos atos dessa empresa? Isso também foi claramente uma afronta. E aí a gente chegou a esse ponto, é muito estranho. Olha, na nossa rotina como jornalista, o Twitter sempre foi usado para o primeiro passo, não é? Era muito rápido. Então muita coisa que começava, parece que está acontecendo tal, ali você tinha um termômetro. E aí faz parte da minha rotina, o fez até ontem, não é? Todo dia chegar aqui bem cedinho no Grupo Bandeirantes e dar uma olhada no Twitter para ver. Primeiro tendências, depois para ver o que algumas contas importantes, principalmente de políticos, estão publicando. Aqui na França, Thais, o presidente só fala pelo Twitter. Hoje o ato falho, Sônia, foi chegar, abriu o Twitter e falou, nossa, esqueci, não tem mais. É muito esquisito isso, muito esquisito. E eu acho que isso está chegando numa consequência real para todos nós. Cláudio, quantas empresas não investiram sua comunicação nessa rede social? Em outras também, né? Mas é muito tempo gasto, energia, mão de obra para a comunicação. E isso tudo se perde a partir de agora. É, o objetivo é a censura política, né? Mas isso acaba prejudicando gente que utilizava o Twitter para trabalhar, para ganhar a vida. Há outras pessoas, como por exemplo a comunidade científica, aliás, essa é a origem do Twitter, né? Foi feito para a comunidade científica, mas acabou se popularizando, se espalhando. Mas foi uma iniciativa de cientistas ocidentais para romper as barreiras impostas pela cortina de ferro. Enfim, é uma questão que depois a gente pode até tratar desse assunto. Mas a comunidade científica também perde esse mecanismo de diálogo, de troca de informações, de acesso a informações que não tem regularmente. É uma... Coloca o Brasil ali, não só na idade da pedra do respeito às liberdades, mas também sob esse aspecto. Eu estava me lembrando desse fim de semana, quando eu era muito menino e eu acompanhava, meu pai era jornalista e, como todo jornalista, sujeito às regras na época do regime militar. Eu me lembro que naquela ocasião, na ditadura, a gente, eu era adolescente, eu tinha que encapar os livros, eu não somente eu, mas enfim, enfim, pessoas como eu, estudantes, idealistas, etc e tal, nós tínhamos que encapar os livros para não expor as nossas tendências ou preferências político-ideológicas, porque senão as pessoas eram presas na rua por estar com um livro que fosse considerado algum livro de vínculo à esquerda. Agora nós temos que fazer isso aí que a Sônia descreveu depois de ouvir o advogado Durso. Tem que sair dizendo, olha, não sou eu não, olha, eu não estou no Brasil não, eu tuitei isso aqui de fora do Brasil. Quer dizer, é o tipo de paranoia que, de fato, eu não esperava reviver. Verdade. E assim, né, Cláudio, eu tenho uma opinião diferente da sua aqui na sexta-feira, acho que para os ouvintes isso ficou bem claro em relação a esse ponto só da proibição do Twitter no Brasil, com base, claro, naquilo que a legislação brasileira tem colocado, que é a questão do representante. As outras decisões tomadas pelo ministro Alexandre, elas são muito duras e muito além também daquilo que a gente pode discutir do texto legal, por exemplo, para outras empresas, do Elon Musk, como Starlink, isso tudo, claro, que não está no escopo. Mas, do ponto de vista da decisão, se fosse só para proibir o Twitter, ele poderia ter proibido antes. Não, ele deu a chance de ter um representante aqui, ele mostrou, apontou o caminho e falou, olha, a empresa precisa ter um representante. Fiquei pensando no fim de semana, Thaís, como trazer uma forma de um exemplo e eu bolei algo aqui que eu não sei se os ouvintes vão concordar comigo, vocês também, mas fiquem à vontade, porque nós estamos aqui para cada um trazer um ponto de vista sobre esse assunto. Imagine só um supermercado, né? O alimento é tão essencial quanto a liberdade de expressão. Tem um supermercado que opera no Brasil e, de repente, ele começa a vender comida podre. E aí, ao vender comida podre, a vigilância sanitária fala, olha, você tem que ter um representante aqui para verificar essas condições sanitárias, o que realmente acontece nos mercados de todo o Brasil. E esse supermercado se nega, diz o seguinte, não, eu não vou fazer nada disso aqui. Em outros locais, o supermercado até tem aquela verificação dos produtos que ele está comercializando. Mas no Brasil, ele decide que ele vai passar por cima da legislação. O que a polícia, o que o Ministério Público, o que a justiça tem que fazer nesse caso? Tem que ir lá e tem que fechar o supermercado. Então, foi mais ou menos isso. Não está se proibindo a comida, não está se proibindo a liberdade de expressão. Existem outros caminhos para você encontrar. Mas naquele local, enquanto não houver um representante, nós não vamos poder acessar. É a visão que eu tenho desse caso. Respeito quem tem visão diferente. Conversei com muitos ouvintes no fim de semana que entenderam o nosso debate aqui. Isso é muito bom, porque nós estamos numa época de polarização e parece que a gente não consegue discutir as coisas. E, felizmente, nesse caso, aqui o ouvinte da Rádio Bandeirantes acho que soube que entendeu o ponto de vista de cada um e tira a sua conclusão e tem a sua opinião e nós temos que respeitar também. O exemplo é muito bom, Pedro, mas imagina a situação em que a alegação de comida podre vendida no supermercado seja falsa. Ou seja discutível. Que aquilo ali seja coisa de concorrente. E a autoridade que proíbe o supermercado de operar está a serviço do concorrente ou é mais simpático ao concorrente. É basicamente isso. E eu acho que também é uma relação que a gente tem que levar em conta. O que está em jogo é a liberdade de expressão. As pessoas serem tolhidas, impedidas de se manifestarem. E não por acaso, tudo isso acontece em pleno processo eleitoral. É tudo assim. Os indícios são muito ruins. Eu acho que o momento é péssimo e também a medida é exagerada demais. Essa coisa de punir com 50 mil reais quem tiver a ousadia de acessar o Twitter. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Acho que nem Vladimir Putin fez isso. Nem mesmo essas ditaduras as quais o Brasil acaba se nivelando, adotando medidas idênticas. Nem mesmo essas ditaduras eu tenho notícias que tenha feito algo semelhante. No Irã, na China, no Turquemistão. Enfim, bola para frente. Vamos prender a respiração e esperar que isso passe. A gente vai voltar ainda a esse assunto nessa edição aqui do Jornal Gente. Mas agora vamos falar de economia. E eu já dou as boas-vindas aqui ao nosso entrevistado, professor Paulo Rabelo de Castro.